Falando em capacitação, o Instituto Federal de Sergipe Campos Aracaju está com inscrições abertas para cursos técnicos de desenho de construção civil e hospedagem. São 80 vagas ao todo. Os interessados têm só até sexta-feira, dia 29, para se candidatar. Denise Gomes vai trazer para a gente as informações, não é, Denise? Isso mesmo, líder. Eu vou conversar com a coordenadora do Proeja, que é a Marlúcia Alves, que está aqui com a gente, porque essa é uma iniciativa desse programa também, que busca resgatar aquelas pessoas que interromperam os estudos, deixaram para depois essa parte super importante, não é isso, coordenadora? Bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, Denise. Exatamente. É para resgatar essas pessoas que, por algum motivo, deixaram de estudar, não é isso? Pararam no ensino fundamental e agora eles têm a oportunidade de vir ao IFES, se inscrever para fazer os cursos do Proeja, que são dois cursos. E esses cursos, as inscrições, até agora, sexta-feira? Precisa correr um pouquinho? Exatamente. Dia 29 elas terminam, não é? Então, você precisa comparecer ao IFES, se dirigir à CRE para poder fazer essa inscrição. E é o campus de Aracaju? Isso, no campus de Aracaju, exatamente. O que precisa levar no ato dessa inscrição para concorrer a uma dessas 80 vagas? Então, no ato da inscrição, o candidato precisa levar o histórico do ensino fundamental, a cópia e original, assim como do RG e do CPF. E esse é um processo, quer dizer, a pessoa que parou os estudos no ensino fundamental, ela vai poder, então, concluir através desse que também é um ensino, assim, conjunto, é o nível técnico e também o médio. Exatamente, porque o Proeja é um programa nacional de integração da educação profissional, educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos. Então, aquele jovem que completou 18 anos e que parou de estudar, é o momento dele comparecer ao IFES para se inscrever. Então, nós temos dois cursos, né? É o curso técnico de nível médio, em desenho de construção civil, que ele faz ao mesmo tempo o técnico e o ensino médio. E o outro curso é o curso técnico em hospedagem também, que ele faz, né? O curso técnico integrado ao ensino médio. Então, levando toda essa documentação, né? A pessoa também, ela vai ter que optar, né? Entre um curso e outro, não vai poder se inscrever nos dois. Exatamente, porque o curso técnico em hospedagem está mais ligado à área de hotéis, né? Restaurantes, bares, porque eles têm disciplinas voltadas para essa área. Já o curso técnico, né? De nível médio, em desenho de construção civil. Então, o curso mais voltado para a área de construção civil, ele vai, por exemplo, auxiliar o engenheiro, porque ele trabalha com autocad e etc. São várias disciplinas que eles fazem lá. Ok, então, reforça, né? Para a gente, né? O que é preciso levar para fazer essa inscrição. O horário também é importante, né? A partir de que horas que a pessoa já pode chegar lá para se inscrever? Pronto. Então, dia 29, a partir das 8 horas, né? Às 20 horas, as inscrições estão lá, as pessoas estão lá para recebê-los. E vocês fazem a inscrição, levando justamente os documentos que eu já falei, não é? Para se inscrever nos dois cursos. Até o dia 29, né? Tem a semana toda aí, gente, para fazer a inscrição. Exatamente. E o interessante é que esses cursos, eles funcionam à noite, né? Então, você pode até trabalhar. Por exemplo, uma empregada doméstica, ela trabalha o dia todo, ou a dona de casa, tomar conta da sua casa, e à noite ela vai aproveitar para estudar, não é? Isso é um resgate desse cidadão que parou de estudar, aos 18 anos ele tem agora a oportunidade de voltar, né? A estudar lá no IFES. Quando que sai o resultado, né? Porque essa inscrição é um primeiro passo. Isso. O resultado, dia 7, agora de agosto, logo depois da inscrição, então tem uma semana a mais e os resultados saem nesse período. Muito obrigada, coordenadora, pela sua participação. Bom dia. Está aí, líder. Ótima oportunidade para quem quer se especializar e concluir, né? Ter aí o segundo grau, né? O segundo, o ensino médio e técnico coladinhos aí. Muito interessante. Isso. E a gente falava há pouco aqui no estúdio, né? Na entrevista, sobre essa questão de incrementar o currículo. Está uma ótima oportunidade mesmo. Muito obrigada, coordenadora, pela participação, pelas informações. Obrigado você também, Denise.